Corremos o risco real de nos fecharmos, estamos de tal forma fechados que não percebemos os milagres de Deus que acontecem a todo momento, não nos damos conta de que Deus manda mensageiros a nos alertar, existe sinais de Deus por todos os lugares, mas o fechamento nos impede de ter essa percepção e só nós perdemos, a todo momento Deus está a nos falar, quando nós vivemos uma vida de oração, nos abrimos, nos tornamos gratos porque temos sempre motivos para agradecer mesmo na dor e Jesus Cristo no evangelho de hoje ele chama atenção de duas cidades, olha o que ele diz, porque se em Tiro e Cidônia tivesse sido realizados os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, há muito tempo teriam voltado o coração para Deus, que nós estejamos muito mais atentos às coisas de Deus, que rompemos o endurecimento do coração para estarmos abertos àquilo que Deus está a nos oferecer a cada instante do momento e ouvindo seus mensageiros, olha o que diz aqui, quem vos escuta a mim escuta e quem vos rejeita a mim despreza, mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou, sejamos abertos àquilo que os mensageiros de Deus têm a nos dizer.